Hey bro, eu sou o Josinho Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano E lembrando, se você não for inscrito no canal Você mesmo, tá vendo? Eu tô te intimando aqui A se inscrever no canal aí embaixo E se inscrever pra gente bater 4 milhões de inscritos o mais rápido possível Bro, that for haters Antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso explicar pra vocês Que a Maria vai encontrar o Vini sim Eu e os Bertha, a gente já tá organizando A gente já tá vendo os horários, tudo bonitinho Pra gente fazer esse encontro de Mavi Pra eles se encontrarem, mas fica tranquilo Que eles vão se encontrar pessoalmente já já Só que pra Maria se encontrar com o Vini A gente precisa fazer o que? Precisa fazer umas compras, né? A Maria precisa dar uma renovada no guarda-roupa dela Pra quê? Pra ela ir com uma roupa estilosa Né, bro? Tudo numa boa Então hoje a gente vai sim lá no shopping agora Comprar roupas pra Maria Maria, a gente tá indo no shopping Você nem sabe pra que aqui ainda, né? Só falei, gente, Maria vai pro shopping comigo agora Ó, são duas coisas, Maria Duas coisas boas pra você Primeiro que a gente vai fazer umas compritas pra você Vamos comprar umas roupas diferentes Porque você vai conhecer o Vini pessoalmente, Maria A Maria tá um pouco de vergonha aqui Porque a gente tá no Uber Sem vergonha, Maria Faz um Death for Haters com vergonha Death for Haters se envergonhar A Maria já meio que sabia que ela ia encontrar o Vini pessoalmente Porque já faz muito tempo que a gente tá marcando esse encontro Entre os dois, mais de meses Só que quando dá pra mim, acaba não dando pros Berts E quando dá pros Berts, acaba não dando pra mim E aí é isso, Maria A gente vai encontrar o Vini A Maria já tá aqui toda envergonhada do Uber E envergonhada também de encontrar o Vini Mas a gente tá indo lá no shopping pra comprar umas opichas novas A gente já gravou no shopping outra vez E você tava sem vergonha Eu acho que hoje é um dia que a gente tá com vergonha à toa Assim, a Lia A gente já tá aqui no shopping A gente vai na primeira loja de roupa pra Maria E escolher algumas roupas E depois a gente vai em outra, em outra, fechou? Vamos escolher um look legal hoje A gente vai em várias lojas A gente escolheu um look legal pra você conhecer o Vini pessoalmente Mas chega de vergonha Ó, primeiro desafio pra perder a vergonha Vai ter que correr Com a mão pro alto Assim, ó Rapidinho, vai Só uma voltinha Daqui até o McDonald's Aí a gente entra correndo na loja Vai, vai, Maria Ah, gritando com a mão pro alto Vai Que? Você tá com vergonha? Por que você tá com vergonha hoje? Você nunca teve Vai, vamos junto, tá? Então vai 1, 2, 3 e... Grita, grita Grita Ah, a Maria tá com vergonha hoje, tadinha Vamos, Maria Vamos entrar aqui pra comprar suas opas Maria, acho que pra complementar seu look Já achei algo muito legal pra você, ó Coloca aí Oh Não Não, não gostei também não, vai Deu o look certinho, gente, pra você Pra você colocar esse aqui primeiro Aí depois você coloca Quebra um pouco Assim fica legal Você é feio Já vamos andar rapidinho Porque a mulher já tá olhando pra gente Querendo expulsar a gente da loja A gente tá aqui há 2 segundos Já tá quase sendo expulso Só porque a Maria tá com vergonha A gente pegou uma bota de pelo Toda estranha aqui Só pra ela dar uma... É Aí você é feio muito burra, né, Maria? Só pra Maria dar uma desfilada aqui Com essa botinha, bro Lá vem ela na passarela Mariene só Gostou não, Maria? Deixa eu ver Olha aqui Que a Maria Tá parecendo aquelas minas de rodeio Sabe? De cowboy, ó Gente, agora chega de zoeira A gente vai lá em cima Pra comprar as roupas de verdade da Maria Porque é que eu tô zoando com ela Colocando umas coisas estranhas nela Só pra zoeirinha, bro Agora a gente vai lá em cima Pra ver se a gente acha Algumas roupas legais pra Maria Ou algum look muito legal mesmo Pra ela ir pra esse encontro com o William A pessoa vai sentada na escada É tão sedentária Que ela senta na escada rolante Preguiça mesmo Preguiça pra sentar também Gente, é tão preguiçoso Que a gente vai sentado na escada rolante Mano, a gente tem que levantar rápido Porque aquilo ali vai pegar na nossa bunda, Maria Levanta, levanta, bro Levanta, pode Agora a gente chegou Hoje tem as roupas pra Maria aqui Maria, não é pra ir não Acho que é pra cá, hein, bro Vem pra cá, vem pra cá Vai pra cá as roupas da Maria Uma hora depois Bro, a gente não achou nada Que a Maria goste aqui Tipo, nem eu gostei de nada, entendeu? Que pena Então a gente vai ter que ir pra outra loja agora Porque não tem nada, né, Maria? Porque eu não tenho nada Até tem Mas nada Tipo, nada super legal Pra um super encontro com o Vini A mulher já tá olhando pra gente Ali com uma cara de que vai bater na gente Mas a gente liga? Não Cê é o bichão mesmo, hein, doido A gente vinha aqui em uma outlet agora Pra Maria dar uma olhada nas roupas também Só que aqui não tem muita roupa, né Tipo, roupa Tipo, mais de menino Mas tem uns tênis legais Então a gente vai dar uma olhada aqui Porque vai que a Maria goste de algum tênis Caso ela não goste, a gente vai embora Mas caso ela goste, a gente já pega o tênis dela aqui Fechou, bro? Deve para a gente Ai, ai, ai Maria, qual que é seu número de tênis? 33 Então a gente vai ter que ir atrás de um tênis 33, 34 aqui pra você, bro Corre, bro Corre, bro Mano, olha esse tênisinho O tamanho Mano, imagina no meu pé isso aqui Só cabe só o dedinho do tênis Mano, é muito fofinho isso Gente, a Maria escolheu um tênis aqui pra ela Só pra ela experimentar Mas não tá entrando nesse pezão dela de jabuti Ah, eu achei bonitinho esse tênis Você gostou? Eu gostei Mas tá bem grandinho, hein, Maria? Sou banano três dedos de dedão aqui já, bro Gente, aqui tem umas camisetinhas também Isso aqui é as camisetinhas mais básicas que tem aqui E aí, Maria? O que? Você não achou muito, né? Sua cara assim, né? Então deixa, bro Vamos pra outra loja? Step for haters Step for haters, bro Meu, a gente encontrou a Luísa aqui Porque a Luísa veio de Santos pra cá pra me dar um beijo Olha a minha olheira, gente Tô morta Eu não quero Tô bravo Gente, o João me deixou esperando 58 minutos Tira Foi 5 minutos 5 5 25 Pô, foi 25 A Maria tá muito enjoada hoje A gente foi numa loja Ela olhou, 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 não gostou de nada Tô, não Aí a gente foi numa loja de tênis Ela olhou, olhou, gostei de nada Tô, não Tá achando a Kim Kardashian Tô, não Maria, mas agora vamos lá escolher seu look Que é isso, bro? Dá pra gente todo mundo agora Até pra haters, bro Quer ver que ela vai escolher aqui, eu escolher Porque a Maria, a gente tem gostos peculiares Legal A Maria hoje, ela tá muito tímida Desde o começo do vídeo Tá sim Então eu quero ver uma corridinha até a Cacau Show gritando com a mão pro alto Tipo, uau Aí a gente já entra lá Só pra soltar, né? Vai, só pra dar uma aquecida Só pra dar uma aquecida Vai, Maria Let's go Corre Vai, Maria A mão pro alto gritando Vai Eu adoro corrida Grita Grita, Maria Vem, 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 vem correndo Vai Rapidão, lá Só um grito, vai Aí, tá bom, tá bom Vamo lá com a praça azul Olha que vergonhosa Tá envergonhada, bro Já que a Luísa vai ser a style da Maria Agora fala Pra onde que a gente vai aqui? Pra área De meninas De 4 a 10 anos não é você, Maria Vamo pra É, a Maria tem que ser de 10 a 35 É, bro A gente achou uns looks aqui mais tranquilos Ó, esse daqui a gente achou muito rock'n'roll Ó, rock Ó, deixa eu ver, Maria Ah, eu achei legal Você gostou? Rock Essa aqui com uma câmera também, ó Instante Uma coisa mais Linkin Park Eu gostei Eu gostei A gente não vai comprar muitas roupas pra Maria A gente vai fazer um look especial pra ela, entendeu? Uma camiseta A melhor camiseta A melhor calça Quer levar essa mesmo, Maria? Não, vamo deixar aqui Depois a gente volta e pega Porque vamo olhar outras Se a roupa tiver sumido A culpa é de quem? Mano, só se alguém comprar tudo isso aqui de roupa, né, bro? Ó, toma chute na bunda Chute na bunda Agora um design um pouco mais avantajado pra senhorita Maria Um bonezinho mais, tipo, maquinha Assim, ó Não, tem que ser de lado Tem que ser de lado Você não pode... Ó Parece aqueles roupas estilistas Que linda que você tá, Maria Manda um beijo pra câmera Não Mas agora vamo escolher a roupa séria pra Maria Porque a gente tá aqui só de zoeira A gente já achou uma camiseta de rock lá Escrito rock, rock, rock Pela camiseta toda E até o momento é aquela que a gente vai levar Só que a gente vai dar mais uma olhadinha por aqui A gente acabou de sair da loja E como às vezes é um pouco difícil de gravar nas lojas Porque as pessoas vêm Começam a falar que não pode Porque a loja é propriedade privada Assim, no shopping em si A gente pode gravar Porque a gente não tá dando prioridade pra nenhuma loja É muito pesado, sério Quando a gente tava, tipo, por exemplo Em alguma loja Eu não vou citar o nome Aí vem alguma atendente Falou, ó Não pode gravar Não isso, não aquilo Pode ver que eu sempre gravo pouquinho em cada loja Então não dá pra gente mostrar as roupas Que a gente tá comprando pra Maria E a gente vai fazer o seguinte A gente vai tentar gravar o máximo Que a gente conseguir nas lojas Tipo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali Um pouquinho ali De picado em picado Quando a gente chegar lá em casa A gente vai e mostra todas as roupas Que a gente comprou pra Maria Mesmo assim, a gente ainda vai tentar filmar uns looks Algumas roupas que a gente ficou em dúvida e tal E lá em casa a gente vai mostrar tudo Não é, Maria? Death for Haters, bro Dá um grito, vai Vai, vai Não, Death for Haters bem alto Vai, Maria Death for Haters, bro Tem demência? A Maria tá muito vergonhosa Eu também tô ao depois desse Death for Haters Gente, eu fico que você... Death for Haters, bro Quase Ó, o segurança tá vindo aqui já Daqui a pouco a gente vai ser expulsa do shopping Não vai ser nem das lojas mais Gente, achamos mais umas blusas aqui de frio E mais umas camisetinhas E a Maria gostou logo dessa I am a rockstar Maria, a Maria é roqueira, eu acho, né? Não, sério Que a outra camiseta tava só assim, ó Rock, 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 rock Rockstar Rockstar Faz assim, Maria Rockstar, bro Rockstar, bro A Maria tá com vergonha Não, eu quero ver as linhas Sei, sei Deixa eu ver Essa blusa Coloca em cima dela assim, só pra gente ver Deixa eu ver, Maria Ah, eu gostei Ah, eu gostei também Posso levar? É esse moletom? É Não sei, vamos dar mais uma olhada Vamos dar mais uma olhada Deixa eu te ver Ai, eu vou olhar pra mim Vamos fazer um look perfeito Camisetinha assim Não, né, Maria? Não gostou? Rosinha É muito pijama, parece, né? Você gosta de quê? De rockstar, bro Vamos dar uma olhada nos shortinhos Vamos olhar os shortinhos pra Maria, vai Vamos lá, Maria Ver os shortinhos, bro Mano, olha essa daqui, Maria Mano, mostra essa roupa aí, vai Você que é estilista, né, Maria? Ó, eu sou estilista Eu não tô deixando respeitar o meu estilo Olha, gente Olha esse moletom Influencer Calma aí, deixa eu ver Que que é isso? Influencer Estilux 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 Tudo errado Eu, particularmente, gostei dessa Eu gostei Eu gostei mais dessa jardineira Macacãozinho? O que que você achou, Maria? De jardineira Macacãozinho, né? Macacãozinho? É de jardineira Essa roupa é de jardineira Vamos dar mais uma olhada aqui Mano, mas olha Tem da cor Maria Tem várias cores aqui, Maria Pra você escolher, bro Nossa, eu quero levar pra mim Será que serve? Serve, sim Nossa, eu tava com um boné desse Quando eu fiquei com a Luísa a primeira vez Só que era azul Você lembra? Lembro Deu trauma desse dia Porque começou a mergulha Eu queria ir Ah, beleza Você gostou dessa também, Maria? Vamos pegar Pegar lá Você que é estilista Não sou eu Só sou o câmera Eu tenho que aceitar Achei legal Vai que... Achei legal Deixa eu ver Deixa eu tomar isso Vai quebrar Você achou que ia quebrar? Aham, né? Vai que quebra, lantejou Olha, satisfatório Coloca em cima da Maria A roupa pra gente ver É, tá muito grande Eu acho que pra Maria, ó Essa roupa Acho que o tamanho Tinha que ser uma dessa mais menor Mas eu gostei também Mais menor Desculpa, eu sou burro Realmente Maria, agora vamos ver a parte de baixo, vai Vê aí o que você escolhe Nossa, olha essa calça É uma calça É uma saia, Maria Isso não é uma calça É uma saia É um encontro com o Crush, bro Então a gente precisa achar uma calça legal Não, olha o tanto de calçadinhos aqui, Maria Uma dessas vai ser legal Ah, vai ficar nas minhas canelas Maria, olha aqui Uma calça dessa vai ser legal pra você Entendeu? Então vamos escolher uma calça bem bonita aqui Uma jeans tranquila Deixa eu ver Ah, Maria Eu achei legal essa calça Você não gostou, não? Toda rasgadinha e tal Achei legal essa calça Dois mil anos depois Gente, agora a pior parte Pra pagar as compras da senhorita Maria O look dela, bro Obrigado Já compramos uma parte do look das Marias Não, da Maria Agora vamos dar mais uma volta E ver se a gente acha mais alguma coisa E é isso, bro Pelo menos essa loja aqui Eles não empacaram a gente de gravar, sabe? Só o segurança que ficou olhando Meio estranho e assim e tudo mais Mas acabou dando tudo certo E a gente conseguiu comprar Algumas coisas aqui também Maria, mais alguma coisa Que a senhorita queira Tipo, que você acha especial assim Que não pode faltar Pra esse encontro A gente comprou a parte de cima A gente comprou a parte de baixo A gente só não comprou sapatinho Nem tênis, né? Mas a Maria ganhou um tênis Da ajuda esses dias E tá com esse chinelo E o fedido da puma dela aí, né? Tá bom já então? Tá bom? De roupa? Tá bom então A Maria falou que tá bom de roupa já pra ela Ela falou que não quer mais nada Acho que tá tranquilo? Uhum Com as roupas que a gente comprou Dá pra fazer um look perfeito? Dá Dias de compra que a Mari é Maria, agora pra agradecer as compras, vai Uma corridinha e um grito De novo, cara! Pra agradecer a Maria de novo Uma corridinha e um grito, Maria Só vai Ó, aproveita que o shopping tá bem cheio Corre Não, não, vai, corre Corre e grita, vai Vai vocês duas, vai Então vai, então vai Eu não queria ver Ah, ela aceitou Então pode ir as duas Fica a mão pro alto, vai Gritando Gritando Meu Deus do céu, gente Confesso que eu fiquei Com um pouco de vergonha de você Vambora, vambora Eu gritei muito alto Eu me empolguei Eu me empolguei Não vai fazer parte do look dela Eu vou mostrar o look dela Pra vocês já já Mas eu vou desenfiar por dentro do short Parece um body Tá, mas eu acho que o outro look vai ficar melhor Confia em mim, bro Tá bom Esse aqui é um look completo da Kings A Maria queria uma camiseta laranja Há muito tempo Só que a gente não achava a camiseta do tamanho dela Aí essa P aqui ficou legal No tamanho da Maria E é uma camiseta laranja que fica legal em foto Fica bem trambler Bem tramblerzinha E também o conjuntinho aqui Uma calça da Kings Então a calça de moletom da Kings Da Maria E a camisetinha laranja Eu não sei se vai combinar muito bem Esse laranja com esse, né? Quem que tem essa ideia? Tu, né? Não, calma Espera, eu vou explicar Gente, a Maria quis a camiseta pra tirar foto E ao mesmo tempo ela queria a calça Porque achou a calça legal Só que a combinação das duas não fica legal Então acho que isso aqui não ficou legal Ah, vá Só que eu acho que a calça da Kings Com essa camiseta da Forever Vai ficar um melzinho Eu amei essa camiseta da Forever Juro, eu tô ganhando comprar uma pra mim É mesmo, a Luiza falou Vou comprar uma Amanhã a gente vai lá no shopping de novo E você vê se tem do seu tamanho Tá bom, tá bom, tá bom Eu achei muito bonita, sério, eu acho que é muito style Com esse shortinhos, ó Deixa eu ver qual que é Gente, é uma camisetinha assim pra Maria Que dá pra amarrar Amarrar aqui, ó, gente Amarrou Mete o shortinhos aí pra gente ver Legal o shortinhos Agora põe a calça também Com a calça já não ficou tão legal Look da Maria, vai Camisetinha dobrada, né? O shortinhos da Maria E o que no pé, Maria? Um tênis ou um chinelinho? Acho que o chinelinho, né? O chinelinho vai vir mais pra ela Deixa eu ver Pega o chinelinho aí, Maria, pra gente ver Uma vibe Com esse chinelinho pretinho da Puma Que que você achou? Eu achei legal Achei demais também Gostou, Maria? Uau, bro Death for Hat todo mundo Death for Hat Faz rápido, rápido Death for Hat Gente, e pra mim Eu comprei uma meiazinha Porque eu gostei dessa meia aqui, né? Tive que comprar uma meia também Bom, é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado A gente montou o look da Maria A Maria comprou as roupinhas dela É nós, tamo junto Valeu, falou Death for Haters A gente esqueceu de pegar aquela camiseta branca do Rock, sabe? Ah, João É que eu falei Eu falei, depois a gente volta A gente esqueceu Mas é nóis A gente fica lá sempre no canal Valeu, falou Tchau